Olá pessoal, nós estamos em Campos do Jordão, um dos destinos mais charmosos de todo o Brasil e a gente vai mostrar para vocês um lugar muito especial, que une gastronomia em um ambiente totalmente acolhedor. Eu estou aqui com o chefe João Izar, no Puriman. É um restaurante muito legal, é uma experiência totalmente diferenciada, né João? Exatamente, a proposta do restaurante, a gente tem como sobrenome, a cozinha de pesquisa e produto, então a gente tem bastante a valorização da região, tanto de pequenos produtores locais quanto da nossa própria produção. Hoje em dia, 80% do que a gente serve ou são de pequenos produtores locais ou a gente faz aqui no restaurante mesmo. E o melhor jeito de conhecer o restaurante, com certeza, é através do menu de degustação. Bom, isso aqui foi uma indicação para mim, né? Uma amiga falou, Ellen, vai nesse restaurante porque é incrível. Eu reservei, a hora que eu cheguei aqui já tinha um carinho todo especial, já recebi uma cartinha muito legal com o meu nome e a gente começou o menu que você preparou, assim, incrível. Muito obrigado. A gente tem pelo menos quatro menus de degustações por ano, além dos outros eventos que a gente faz e respeitam bastante a sazonalidade dos ingredientes, então pode ser que amanhã você faça outro menu de degustação porque a gente não encontra mais a nesta, ele encontra outra fruta para fazer um sorvê. É um menu muito rico, sempre com as coisas mais frescas e a gente faz expedições a cada 15 dias também para a gente entender o que está acontecendo na natureza, o que a natureza pode nos prover, além também de conversar bastante com os pequenos produtores para saber o que teremos na próxima semana. Bom, e esse nosso menu de hoje, queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente começou a criar esse menu, a gente tem como temática o silêncio, né, que eu sempre escutei nas conversas com pessoas que entendem da Serrada Mantiqueira e também com a minha equipe, de que a Mantiqueira é um lugar de escuta e para você escutar a Serrada Mantiqueira você precisa ficar em silêncio. Então a proposta desse menu é exatamente essa, a gente ficou em silêncio no meio da mata, eu e com a minha equipe e foi a partir daí que veio essa criação do menu degustação. Então a gente percebeu que precisávamos trazer cada vez mais esses ingredientes da Serrada Mantiqueira, que para mim é um polo gastrônico muito importante aqui do Brasil hoje em dia, principalmente do sudeste, para mim é o principal, porque une os três principais estados do sudeste, né, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, litoral muito próximo de nós, a Serra da Bocânia também muito próxima de nós e a gente quis trazer isso para o Purimã. Então a criação desse menu são nove etapas, a gente tem algumas entradas, algumas coisas para comer com as mãos, o principal, que temos ou a guia ou a faraona, que é uma galinha d'angola, que também produzimos no nosso sítio. E aí as sobremesas são extremamente locais, a gente tem um bolinho de chuva de pinhão para abraçar a alma, realmente para fechar o menu com chave de ouro. E antes a pré-sobremesa é com frutas 100% nativas e locais, que a gente mesmo coleta na Serra da Mantiqueira, que também traz todo um frescor para ajudar a limpar o paladar. Então a gente sempre pensa para ter uma experiência completa. João, eu adorei, meu marido também, tenho certeza. E eu adorei essa experiência. Eu gostaria que você fizesse o convite para o pessoal que está ligado no programa. Eu convido também a todos, porque eu amei. Bom, gente, gostaria de convidá-los então para vir ao Purimã. A gente tem muito essa proposta de valorizar a Serra da Mantiqueira, de trabalhar com pequenos produtores locais. Então se você quer conhecer mais sobre a Serra da Mantiqueira e sobre o nosso trabalho, fica o meu convite para virem e provarem a mania de agustação. E aí, gostaram? Espero que sirva de inspiração para vocês saborearem as delícias aqui de Campos do Jordão.